É um canal! Vem de longe uma lembrança Muito clara e a luz do dia apontou Tô aqui igual a muitos À procura da tua paz Vem de longe uma estradinha Que corta caminhos e me leva a ti Que por tantas vezes fez Que por tantas vezes faz Ó Senhora Aparecida, Mãe de Deus, orai por nós Os excluídos, os sem vinho e sem pão Ó Santinha Aparecida, Mãe de Deus, orai por nós Os excluídos, os sem vinho e sem pão Os excluídos, os sem vinho e sem pão Chega a hora da partida Pego a minha coraço, meu gibão As durezas dessa vida Despedidas desse chão Chega a hora de ir embora Pela estrada levo a fé, levo a esperança E a certeza do futuro Ter o vinho e ter o pão Vem, vinho e sem vinho e sem pão Tchau.